Tô dividendo o quarto com a saudade Meu coração quer em ti lutar pela ventana Eu respiro o fogo de quando eu atropei Eu se entro no olho e tento outra vez Eu mudo de assunto se alguém me falar de você Toco o disco que dessa mulher eu não quero saber Eu amei de verdade alguém de mentira Mesmo se bater a recaída eu não volto atrás E nesse coração ela não entra mais Eu amei de verdade alguém de mentira Mesmo se bater a recaída eu não volto atrás E nesse coração ela não entra mais Repertório novo pra galera Alô parceiro Flávio Costa